Olá, no oferecimento da Carina Elétrica Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes. Montes Claro Futebol Clube vence mais uma e dispara na segunda divisão do Mineiro de Futebol. Atlético vence sem Ronaldinho e já é o quinto colocado no Brasileirão 2013-2014. O Cruzeiro vai ao sul, vence o Internacional e dispara no Brasileirão e aumenta a crise do Dunga. Começa na quarta-feira o Jonafes e o primeiro simpósio internacional de atividade física e saúde. Está no nosso estúdio hoje o professor André Souza, coordenador geral do evento, para falar para a gente quem vai estar presente, quem pode participar. Essas e outras notícias, agora o nosso momento esportivo. Foi realizada na semana passada na Secretaria de Esportes de Montes Claros, uma coletiva para apresentar os lutadores que vão participar do OX aqui em Montes Claros. Esteve presente prefeitos, secretários e lutadores. O Tata Melo vai estar aqui presente também, já que a Master é patrocinadora também. Tem um lutador lá, o Azeze, vai disputar pela Master e o Canal 20 estará cobrindo esse evento. Semana que vem nós estaremos aqui para falar mais. O André também vai falar um pouco disso aqui, também o professor Rogério Santana, que vai estar no nosso estúdio hoje. Ou melhor, já está no nosso estúdio hoje, vai falar do Montes Claros Olímpica. É um novo evento que está sendo realizado pela Secretaria de Esportes de Montes Claros. Começa na próxima quarta-feira, dia 2, e vai até o dia 5, ao Jonafice. E é o primeiro simpósio internacional de atividade física e saúde, organizado pela FUNORTE. E nós convidamos o secretário de esportes, agora é secretário de esportes, não é mais de educação. O professor André Souza vai falar sobre o evento. André, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. O que tem de novidade aí para os participantes? Esse que é o maior evento acadêmico do Brasil. O que você falasse para os telespectadores da TV Canal 20? O que tem de novidade aí? O que está sendo preparado para os estudantes e os profissionais da área de saúde? Primeiramente agradecer a presença e o convite em estar para falar aqui sobre o Jonafice e outros temas que com certeza falaremos aqui. O Jonafice vem com a dinâmica totalmente diferente esse ano, agregando as grandes áreas do conhecimento. A saúde, a gestão, a educação, o esporte com a educação física muito forte, as áreas sociais. Além de focar também em alguns cursos como o Direito, o Cosmetologia. Então a gente agregou as grandes áreas com conteúdos diversos que contemplam realmente acadêmicos e profissionais de toda a região. Vai ser aonde, Anderson? Os cursos, né? Serão cursos, né? São cursos, palestras e apresentação de trabalhos científicos. São vários locais. As atividades serão realizadas na OAB, o Espaço OAB, na AMANS, na Gold Events, na Sociedade Rural. Cada área funciona em um local. E esses locais terão a participação daqueles alunos e profissionais daquela grande área. São sabendo que está vindo estudantes do Brasil inteiro participar do evento. E como que faz para participar? É, a mídia do evento propicia isso, né? Até a parceria aqui com o próprio Canal 20, através do seu programa, nos ajuda muito com essa divulgação. O Jonafs foi um evento consolidado, tem o nono ano desse evento. E essa edição, ela contemplou e buscou alternativas diferenciadas. Uma alternativa que expandiu ainda mais a ação do Jonafs foi a parceria com a revista polonesa para publicação científica. Polonesa? Pela primeira vez na história de Montes Claros, tem uma revista A2 Internacional, pela qualificação da CAPES, que as pessoas e os pesquisadores da cidade tiveram a oportunidade de publicar. E essa revista agregou muito ao evento. Tem gente até do Macapá vindo para o Jonafs, que é uma forma de publicar, de conseguir uma pontuação boa em concursos, em processos, de mestrado, de doutorado. Isso agregou muito. Além da história do Jonafs com os profissionais que irão participar do evento este ano. Como é que o profissional ou o acadêmico faz para participar, para enviar o trabalho científico ou até mesmo para fazer inscrição? Tem um site, alguma coisa? O site é www.jonafs.com.br. A questão do trabalho científico já passou o deadline. O deadline é o período de inserção dos trabalhos. Agora a inscrição é feita toda via site. Lá no site vai ver a programação, vai clicar, tem um link lá e faça sua inscrição. E ele vai tranquilamente emitir o boleto e efetuar o pagamento da taxa, que é simbólica. Pela capacidade, pela quantidade de profissionais, de atividades e pela qualidade do evento, a gente quer mesmo é propiciar um momento diferenciado aos profissionais acadêmicos da cidade de Montes Claros e região. Os cursos são de quantas horas? Depende da programação. Então, as atividades são distintas. Então, a atividade do esporte e da educação física vai funcionar manhã, tarde e noite no espaço Amantes. A saúde, como as pessoas trabalham, muitos envolvidos no próprio processo da estratégia da família, as atividades funcionarão à noite na UAB. Então, depende da área. O mínimo é de 20 horas, no máximo 40 horas de certificado. Eu estou olhando o site aqui, jornafos.com.br, tem gente aqui famosíssima, hein? Antônio Roberto, tem o advogado do Bruno também. O S. Quaresma, a presença confirmada na sexta-feira aqui no evento. Vai falar sobre a publicidade e a mídia no júri. Ele quer demonstrar, ele é um exemplo claro disso aí, onde a mídia toda, que esteve envolvida, no caso do Bruno, ele vai falar o papel do advogado, como se portar, como conduzir uma situação. Eu imagino que deve estar batendo o recorde da descrição para querer vê-lo, hein? E ele é polêmico, é profissional. Com certeza. E ainda hoje podemos confirmar, aí vai ser até um embate muito bom de assistir, o Edson Moreira, que foi o delegado que prendeu o Bruno. Ele ficou de confirmar hoje, essa sua participação no evento seria na quinta-feira e o S. na sexta-feira. Então vai ser um momento importante até de conhecer bem, aquele que fez a prisão e aquele que defendeu o Bruno. E hoje ele é vereador em Belo Horizonte? Hoje ele é vereador em Belo Horizonte e quer participar do evento aqui. Fizemos um contato, possivelmente confirme hoje. Tem um secretário nacional também de esportes, o Ricardo, né? É, o secretário da Snellis, o Ricardo Capelli, que é uma referência hoje na lei do Ministério do Esporte. A ideia é realmente trazer essas autoridades a montes claros para que a gente possa demonstrar as demandas de nossa região. O Ricardo Capelli irá participar tanto da abertura quanto do encontro dos dirigentes esportivos na quinta-feira pela manhã na Amazes. E já tem 25 prefeituras confirmadas com seus representantes para participar, que é o momento que as pessoas vão conhecer quais as alternativas de financiamento, de ações que o próprio Ministério do Esporte poderá contemplar. Essa é a nossa ideia. Ele é a maior autoridade do esporte hoje, uma das maiores autoridades. Sim, ele é uma referência, é uma pessoa que desenvolveu um trabalho no Rio de Janeiro, é uma referência no esporte e vem trabalhando muito forte dentro do Ministério com projetos, com ações. E a gente quer. E além, só para esclarecer, tem, além do Ricardo Capelli, tem o subsecretário de Estado, que é o Adenil Cidalino. Ele é o subsecretário, vai falar sobre a lei de incentivo estadual, que é uma forma muito viável de participação, de adesão das entidades esportivas. Então, vai ser um momento muito rico de conhecer, realmente, as fontes de financiamento, as alternativas de financiamento para o esporte em nossa região. Inclusive, nós vamos estar cobrindo a parceira do evento, do Jonafes. Nós vamos estar cobrindo. Se você quiser conferir, é só acessar o nosso site, tvcanal20.com.br, barra Momento Esportivo. Inclusive, lá tem entrevista com o Ricardo. Ele veio aqui na nossa emissora, participou da entrevista e, com certeza, vai estar participando também desse evento que nós vamos cobrir. Quarta-feira é abertura, 19 horas. Pode participar qualquer pessoa ou é limitado? A abertura e o encontro de dirigentes é aberto ao público. Nós queremos, realmente, na abertura terá participação de diversas autoridades, vem com a apresentação e o lançamento de um programa também, que é o Montes Claros Olímpica. Nós falaremos um pouco mais no próximo bloco. Mas, assim, a gente quer, realmente, estreitar lá, ter as autoridades, evidenciar o evento, mostrar a importância. Tem professores de Portugal também que estão vindo, tal tarde, o Vitor Reis e o Eduardo Leite, que é um agente FIFA, que vai estar presente em Montes Claros também. A gente quer, realmente, que a população participe, aquelas pessoas envolvidas com a saúde, com a gestão, com o esporte, com a educação, com as áreas sociais, participe desse evento, conheça toda a estrutura e, pode ter certeza, que vai sair muito melhor qualificado do que está hoje. Professor Adria, a gente sabe que o Ministério do Esporte, o Governo Federal, ele está aí falando que tem dinheiro para investir no esporte e que as prefeituras não sabem fazer projetos. Você que é um mestre em fazer projetos, que tem trazido recursos para Montes Claros, para o Fundo Norte, Unimontes e Prefeitura. É verdade isso? Vai ter um espaço dentro do jornal para tratar disso? Esse momento, justamente pela demanda, pela falta, às vezes, de uma organização ou das prefeituras ou de entidades, é que nós queremos mostrar no jornal que existe alternativa. As pessoas não podem, o poder público principalmente, contar simplesmente com o repasse de FPM que o governo repassa. Por isso que há uma grande dificuldade por parte das prefeituras em executar. Existem inúmeras situações que nós podemos captar algum tipo de recurso via governo federal, via lei de incentivo ou via articulação de outros projetos. E a ideia é essa, demonstrar as alternativas, para que nós tenhamos um esporte, uma saúde, uma educação muito melhor aqui em nossa região. Está certo. Nós estamos batendo papo com o professor Andres, secretário municipal de esportes e coordenador-geral do Jonafes. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta a bater o papo com ele. Vamos falar dos investimentos que estão sendo feitos na educação, esporte e lazer da cidade. Rapidinho, já já a gente volta. E aí